Gente, eu comecei a não amar e vergonha Isso aqui tá arrumado Feito arrumado Nada aqui Vamos em algum lugar 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 Vamos nação Mais epíblia Vamos em algum lugar os Seja bem V priví A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos lá. E aí E aí E aí Ah, tá fazendo, hein, por aí E aí E aí E aí E aí E aí forma E aí 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 É isso aí. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Um abraço aos cavaleiros e um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no meu canal se você não estiver inscrito. Siga-me no Twitter e até o próximo vídeo.